E Sérgio Guerre e Max Petrônio E Sérgio Guerre e Max Petrônio Pois Tu és Deus acima dos céus, acima de nós O Universo se formou Com a Sua voz o mundo inteiro veio a resistir Verbo de Deus, princípio e fim E eu Te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos Com canções de amor Te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Rei dos Reis, aqui estou Rendo a Ti o meu louvor e adoração O Universo se formou Com a Sua voz o mundo inteiro veio a resistir Verbo de Deus, princípio e fim E eu Te louvarei, Senhor E eu Te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos Com canções de amor Te exaltarei Minhas mãos Minhas mãos Minhas mãos Para sempre Te adorarei Para sempre Te adorarei Nada pode ser Nada pode calar Nada pode calar Nada pode descer Minha consagração E eu Te louvarei, Senhor E eu Te louvarei, Senhor Levantando a Ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Adorarei pra Jesus, como eu amei, eu sou.